Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, seu mundo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, ela morou, sumiu E quem sabe assim essa louca desiste E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Deu bancada, parou, meu coração doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui, não falei pra onde iria A virou, me cessou, vai viver sua vida Eu quero, quero viver Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Se ela achar meu endereço Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, ela morou, sumiu E quem sabe assim essa louca desiste E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Eu bancada, parou, meu coração doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui, não falei pra onde iria A virou, me cessou, vai viver sua vida Eu quero, quero viver Quero, quero viver forte Eu vou mudar de número Canta, Salvador Você não vai ouvir minha voz, não vai saber Eu vou mudar Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Se ela achar meu endereço Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Tu não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Eu mudo de país